Hoje vou instalar estas colunas Pioneer no meu Corolla. Estas colunas trazem os cabos para ligar ao carro e ligar as colunas. Trazem os parafusos caso os originais não funcionem. E aqui umas tabas pequenas. Já não sei bem para que elas servem. E depois... Trazem as colunas em si. A coluna tem esta proteção que não vamos usar. Vamos montar diretamente. São umas colunas de 190W de potência máxima. 30 de potência normal. Com uma impedância de 4 Ohms. Vamos ver como é que estão. Vamos ouvir agora as colunas como é que estão com o som original. As colunas não estão com som mau. Até se aguenta bastante. Mas são colunas já com 27 anos. E pronto. Vamos fazer um refresh. E vamos ver como é que estas são. Para tirar esta peça toda. São 2 parafusos aqui em cima. Mais 1, 2 aqui em baixo. Eu já mostrei como é que isto se faz. Boa banserra! Estamos agora no segundo dia. Ontem não consegui instalar aquelas colunas 10. Porque elas são um bocado mais pequenas do que as que eu tinha no carro originalmente. A coluna é do mesmo tamanho mas os apoios são um bocado mais pequenos. Fui trocar por estas 13 cm. Agora já sei que estas provavelmente vão encaixar. São capazes de ser um bocadinho mais pequenas também. E sou capaz de ter de fazer num destes furos que ela tem. Abrir um bocado de furo para ela caber. Mas estas em princípio já vão caber. Vou testar agora só para ver se elas cabem mesmo. Esta coluna como dá para ver. Estes furos mais pequenos. Encaixa na perfeição nestes furos aqui. Agora vou ter de com uma faca ou coisa assim cortar. Aqui assim esta parte. Porque esta parte impede que a coluna junte. Depois de cortar ali em alguns sitios a coluna agora está completamente segura. Ela é só segura por estes dois parafusos. Um de cada lado. Os fios eu juntei-os com uma junção destas. Não quis estar a soldá-los porque precisava de soldá-los e arranjar um bocado de fit. Aí que eles podiam se soltar. Assim acho que é uma maneira mais segura de eles ficarem juntos. Depois de continuarmos de cortar. É uma beira de plástico que tem aqui. Do outro lado. Ou seja deste lado aqui. Porque a coluna fica extremamente junta aqui abaixo. É preciso cortar ali um bocado. Para que a coluna não batesse naquele plástico. Agora vou repetir o processo do outro lado. Espero que seja mais fácil. Provavelmente vai ser mais do mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.